Ei, novatos. Sejam muito bem-vindos. Hoje começamos a temporada de verão. E agora, partiu trabalhar. O que é isso? Mãe. A senhora está presa por lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Cuida da minha filha, Vilma. Oi. Eu falei com a Vilma. E a partir de agora, a gente é roommate. Conrado, eu sou virgem. Mas enfim, eu vim aqui pra ilha pra mudar isso. Se você quiser, eu posso te passar a ficha inteira dele. A melhor notícia é que ele é solteiro. Por que você tá falando isso pra mim? Processo seletivo pra salvar vidas? Nossa. Isso aqui não é sem independente. Eu acho que você tem encarado muitas coisas aqui nessas semanas. Digamos que eu resolvi dar uma chance pra esse lugar. Um furacão virando a minha vida de cabeça pra baixo. Pelo menos aí no fundo, tava em silêncio. Quero saber o que a gente tem e o que a gente é. Você é igualzinha a sua mãe. Cala a boca! É difícil gostar de alguém e não poder contar. Eu sei muito bem. O que foi, Conrado? Tá tudo bem? Sede. Vim pra Sede. Forte! Eu sou forte! Eu sou linda! Eu sou maravilhosa! Sabe o que eu faço quando eu sinto que o mundo quer me fuder? Eu mando eles fuderem. O mundo. Vai se fuderem! Joga nessa brisa até o dia amanhecer. Eu tô na brisa.